De seu esconderijo no casarão, Marilda observa os operários. Leonardo filma León caminhando no telhado. Luz tenta convencer Gabriel a ficar em Serro Azul. Sóstene sugere que Geandro conte a história de Valentina para Gabriel. Leonardo liberta Lourdes Maria. Undina convida Sampaio para ir a seu cabaré. Geandro faz um acordo com Lourdes Maria. Marilda sai de seu esconderijo, e Fabinha acorda e a vê. Leonardo registra a primeira dama saindo nua do casarão. Undina manda Stefania agradar Sampaio. León dorme aninhado em Luz, que sonha com Gabriel. Marilda chega em casa e todos se espantam com seu estado. Patrício vê Bebeto dançando na rua e fica fascinado. Afrodite descobre um segredo de Diana e esconde de Nicolau. Eurico avisa o delegado sobre o retorno de Marilda. Sampaio não deixa Stefania tirar sua roupa, e Undina decide agir. Luz se despede de Gabriel. Lourdes Maria procura Geandro. Valentina se surpreende quando Olavo diz que presenteará a Laura com a sua empresa. Luz se despede de Gabriel. E dautors de Gabriel. E aí E aí E aí E aí Obrigado.